Alô amigos e amados companheiros, sejam bem-vindos ao canal Caminhoneiro. Deus abençoe a cada um que tem chegado, aos que chegarem também sejam abençoados. Todos os inscritos têm a plena liberdade, de comentar e desejar felicidade. Deus ilumine a cada um nesta jornada, que sua vida seja sempre abençoada. Alô meu povo no caminho, odeio amigo, fico feliz por ter você sempre comigo. Deixe seu like e continue compartilhando, e assim veremos este canal sempre brilhando. Meus companheiros, a minha felicidade, é ver vocês também sentir esta igualdade. Ver as belezas de nosso Brasil gigante, para os inscritos tudo isto é deslumbrante. Minha missão é transmitir aos meus amigos, esta bondade do caminho, odeio amigo. Neste canal estamos juntos e misturados, fico feliz por ter vocês sempre ao meu lado. Alô meu povo no caminho, odeio amigo, fico feliz por ter vocês sempre comigo. Deixe seu like e continue compartilhando, assim veremos este canal sempre brilhando. Tenho mostrado que sou um bom motorista, mas levo a sério meu trabalho sobre a pista. Sou um guerreiro, mas também corro perigo, mas tenho fé que o meu senhor está comigo. Sei que por muitos eu não sou preguido, mas nem por isto eu não fico aborrecido. Sei que ao meu lado existe um povo relevante, sigo feliz mostrando o meu Brasil gigante. Alô meu povo no caminho, odeio amigo, fico feliz por ter vocês sempre comigo. Deixe seu like e continue compartilhando, e assim veremos este canal sempre brilhando. Alô meu povo no caminho, odeio amigo, alô meu povo no caminho, odeio amigo, fico feliz por ter vocês sempre comigo. Deixe seu like e continue compartilhando, e assim veremos este canal sempre brilhando. E assim veremos este canal sempre brilhando.